Olá meus amigos, hoje vamos fazer uma famosa especialidade que é batata recheada. Vamos já cozinhe previamente a batata e vamos cortá-la aqui ao meio e vamos tirar aqui um pouco da batata que vai ser o nosso recheio também da nossa batata. Vamos tirar aqui um pouquinho, opa, saltou, vamos tirar aqui e ficar aqui um pouquinho e vamos saltear ela com bacon, com amendoim, com um pouquinho de salsa e alho. Vamos saltear ela no azeite, vai ficar bem gostosa. E assim, depois também pode levar ela ao forno com um pouquinho de queijo e fica saboroso. Neste caso eu não vou levar ela ao forno, só na hora de servir, então este hoje vai ser o nosso jantar. Vou retirar aqui mais um pouquinho, vou fazer aqui. Tem que estar bem cozida, que é para ficar bem gostosa. bem gostosa, se não. Bem, retirou aqui um pouquinho. Bem, vamos reservar aqui um pouquinho. Vamos só aqui ligar o fogão para saltear aqui a nossa batata. Vamos picar aqui a nossa batata. um pouquinho um pouquinho, dois dentes de talho, tirar aqui a casca. Uma batata bem simples de fazer, não é nada complicado. Vamos retirar aqui um pouquinho. Vamos retirar aqui um pouquinho de bacon. Vamos retirar aqui a gordura um pouquinho. Vamos retirar aqui um pouquinho. Vamos cortar em cubinhos. Aqui, aqui. Vamos saltear em cubinhos. pequenos, pequenos, pequenos. A gente vai fazer o nosso alho aqui para a frigideira. Vamos colocar aqui um pouquinho de sorcero. Vamos saltear aqui o nosso bacon. Aqui um pouquinho. Vamos colocar aqui um pouquinho. Eu vou colocar aqui um pouquinho aqui a nossa batata. Vamos mandar aqui mesmo com a colher. Ela está bem cozida. Para saltearmos, para ter mais algum gosto na nossa batata. Vamos colocar aqui uma 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 batata. Aqui é para depois darmos um jeito. Vamos levarmos ela ao forno. Vamos colocar o chequeio. E fica mais ansioso. Vamos colocar aqui uma batata. Vamos colocar aqui uma batata. Fica bem gostoso. Dá um pouquinho de sal. Um pouquinho de pimenta. Deixar curar mais um pouquinho. E vamos acabar com a nossa batata. É muito simples fazer. Moldamos bem a batata. Na hora de servir, na hora de levar à mesa, ela não parte. Então fica uma coisa mais engraçada. Vamos colocar aqui uma folha. Uma folha de alface. Para dar um certo ar de graça ao prato. Vamos colocar aqui um pouquinho de salsa picada. Aqui vamos colocar um pouquinho de amendoim. Vamos colocar um pouquinho de pimenta quente. Final. Vai dar um gosto bem agasado ao nosso prato. Vamos espitar aqui um pouquinho de salsa. Aqui. Aí podemos colocar também uma saladinha aqui de alface aqui em redor aqui do nosso prato. pimenta quente. Também para dar mais alguma cor. Aqui. Aqui. Olha o nosso platinho. Isso é uma bica. Bem. Aqui. Está com um aspecto bem gostoso. Aí na hora de rechear, deixamos a nossa batata. Elevamos um pouquinho ao forno com um pouquinho de queijo agratinado e fica uma delícia. Opa. Espero que gostem da minha dica de hoje. Espero que acessem os meus vídeos. E, já agora, muito obrigado por os gostos de meus vídeos e por terem acessado. Muito obrigado e até já. Obrigado. 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 Obrigado.